Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, estou aqui diretamente de Torres, já no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento são umas 59 da manhã. Enfim, estamos aí na nossa jornada para o jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, contra o Fluminense. Eu sou o Gabriel Amaral, como eu falei, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tentando gravar vídeo aqui para também manter a galera bem informada, manter um padrãozinho aqui do canal também, beleza? Nessa quarta-feira a gente chega, faz a última perna da viagem aqui, chegando lá em Caxias do Sul, o Fluminense treina pela manhã, aquelas informações que vocês sabem que a gente sempre traz quando viaja. O Fluminense treina na manhã dessa quarta-feira, treina às 11 horas, o Fluminense já está em Caxias do Sul, treina por volta das 11 horas da manhã, terá ali, já na cidade local, eu falei até um pouco disso no vídeo anterior, falando uma rotina um pouco diferente do que é a habitual no Campeonato Brasileiro, para o jogo na quinta-feira. A gente vai chegar lá em Caxias do Sul a tempo, provavelmente não vamos acompanhar o treino, se não acompanhamos no CT Carlos Castilho, quem dirá, em viagem de brasileirão que não tem obrigatoriedade. Mas vamos tentar falar com algum jogador ou com o treinador Mano Menezes, trazer algum conteúdo também interessante para vocês. Deixa o like aqui embaixo, porque nesse vídeo aqui, a gente já abre falando e você sabe, a gente aqui não fica enrolando notícias e tal, normalmente eu vou falando as notícias aqui de acordo com que já estão separadas aqui já, mas a gente começa com o principal. André, cara, a situação do André, segundo a matéria do Bruno Andrade, do André Hernan, lá no portal UOL, o André, a manchete diz o seguinte, Fulham cozinha, entre aspas, Fluminense e confia em acerto por 152 milhões de reais. Vamos lá, deixa eu te explicar a história, tá? Primeiro, sempre faço uma avaliação aqui, e aí é uma avaliação do nosso olhar, tá? Não estou me colocando acima de nenhum jornalista, nem nada não. Sobre o jornalista que está dando essa notícia. Para tentar entender, se um jornalista uruguaio dá uma notícia sobre o Bernal, é muito difícil que esse jornalista uruguaio tenha apurado diretamente com alguém do Fluminense. Pode acontecer, como a gente entrevistou o presidente do defenso, mas é muito comum que tenha sido com fontes ou do jogador ou do time atual dele. Por que eu estou falando isso? Porque o Bruno Andrade é um jornalista com muitos contatos no futebol europeu e nesse intermédio de negociações para Portugal, para a Espanha, para a Europa como um todo. Então é um cara muito ligado a essa área de atuação. E o André Hernand é um repórter que apura pra cacete, tem fontes em vários times do Brasil, mas também é um cara muito ligado a esse meio de empresário, de staff, etc. E principalmente do futebol brasileiro. E aí, tadinho, até aqui, alguns bastidores. Eu venho falando isso há um tempo, tá? E aí não trazia como informação. Não tinha essa informação, mas trazia como análise. E eu falava constantemente, quem acompanha tanto aqui no Reis Tricolor quanto lá no Jornada KT1 1902, eu me vou falando. É muito incomum que o André tenha tido uma proposta de 30 milhões de euros em julho do ano passado, julho. O Fluminense recusou, passa-se um ano, o cara é campeão da Libertadores, não tem ali um primeiro semestre tão bom. É muito incomum que a gente não ouça falar de propostas pelo André. E eu não tô falando aqui só do Fulano, eu tô falando de vários times atrás do André. A gente já teve alguns debates lá no Jornada, o Fulano pensa que estabeleceu-se um valor muito alto que ninguém iria pagar. Enfim, o fato é que, na matéria do UOL, diz que, apesar dos últimos dias o Fulano ter feito uma proposta de 25 milhões de euros, os 152 milhões de reais, e o Fluminense ter recusado essa proposta e enviado uma contraproposta de 30 milhões de euros, as 25 milhões de libras esterlinas, que é a mulher da Inglaterra, mas ter aumentado em 5 milhões de euros a proposta do André, o valor do André à contraproposta, o Mário Bittencourt, quando deu entrevista, inclusive, lá no sorteio da Copa do Brasil, falou que já tinha enviado a contraproposta há 10 dias, não tinha obtido resposta. Nesse momento, já faz mais de 20 dias. Ao que parece, o Fulano não respondeu ainda, e segundo diz a matéria, o Fulano ainda acredita no acordo, por 25 milhões de euros, e por isso tem cozinhado nos bastidores a negociação com o Fluminense. Diz aqui que o Fluminense avisou de prontidão, ou seja, quando chegou a proposta, já retrucou numa contraproposta, que deseja 30 bilhões de euros, para avançar com a transferência. Mas o clube inglês, por sua vez, não está disposto a aumentar o valor da investida e avisou que a primeira oferta segue de pé. Ou seja, o Fulano fez a proposta, o Fluminense falou, não, mas eu aceito nesse valor. O Fulano falou, não, mas aquele primeiro valor segue de pé, se você quiser. Diz na matéria que o pessoal do Fulano acredita que o Fluminense pode vir a mudar de ideia na reta final do mercado, o mercado de verão deles, que é esse mercado de troca de temporada. E aí, aceitaram os 25 milhões de euros pelo André, que tem 23 anos. Diz que o André é um dos nomes que mais agrada ao Marco Silva, para substituir o tal do João Palinha, que a gente falou tanto aqui, que foi vendido para o Bayern de Munique. Vamos lá, cara. É uma situação que não é fácil, é um jogo. Isso é nada mais, nada menos do que um jogo. E, seja lá o jogo que você joga, alguém tem um vencedor. Às vezes tem jogos que tem mais de um vencedor, a teoria dos jogos é um negócio que eu acho bem legal, inclusive, mas não vou devagar sobre a teoria dos jogos aqui. Mas o jogo dessa transferência, parece que com as condições colocadas dos dois lados, esse jogo vai ter um vencedor. O Fluminense não quer vender por 25 milhões de euros. O Fulano não quer pagar mais do que 25 milhões de euros. O Fluminense sabe que o maior desejo do Fulano é ter o André lá. É o cara que eles conseguem pegar por esse valor, porque se eles forem pegar um jogador como o André, já na Europa, eles pegam muito caro. Então, eles conseguem pegar por esse valor só aqui, na América do Sul ainda. E eles querem muito. E isso o Fluminense sabe. É um trunfo que ele tem na mão. Um jogador como o André, na atual situação, é um trunfo. Por outro lado, o trunfo que o Fulano tem na mão é que eles sabem que o Fluminense, um, precisa vender. Eles sabem disso. Ah, sabem porque a mídia falou. Não, meu amigo. Sabe porque o meio do futebol sabe disso. Porque o meio do futebol sabe que o orçamento do Fluminense consta lá mais de 100 milhões de reais em venda. E que o Fluminense não fez perto disso até agora. Sabe que o salário vai atrasar se não receber a venda do André e etc. Outra coisa que eles sabem também. Que o tempo está passando para o André. E que o valor, apesar do destaque do André ter aumentado, a idade também aumenta e o valor acaba diminuindo. Então, é um jogo complicado. Onde as cartas vão para a mesa. O que poderia mudar essas cartas todas? Uma outra proposta pelo André. E acredito eu que sabendo disso, de que os ingleses estão cozinhando. É aquela história. Se o André Hernan sabe disso, se o Bruno Andrade sabe disso, o Fluminense provavelmente já tem noção disso. O intermediário, o Carlos Leite, que é o empresário do jogador e talvez outros intermediários no negócio, vão ter que ir para o mercado, oferecer o André e bater na porta de todo mundo ali para poder vir em outras propostas. para aí então chegar para o Fluminense e falar, chegou outro de 25 aqui para um clube que vai me pagar a vista e você vai me pagar parcelado ou outro clube que vai me pagar o bônus maior, é menor e o fixo é maior e tal, porque ainda tem essa divisão do fixo e do bônus. Meu amigo, mercado funciona dessa maneira. Quem tem mais cartas na manga consegue o que quer. E uma carta na manga que o Fluminense hoje não tem para negociar com o André são outras propostas, pelo menos não que a gente saiba. Vamos ver como é que vai andar essa situação, cara. Enfim, o Fulano está apostando de que consegue levar por esse valor e que cozinhando pega por esse valor. O Fluminense, vamos ver no que ele vai apostar agora. Deixa um like aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal. Vamos completar aqui também outras notícias nesse vídeo. Marquinhos, o Fluminense divulgou, eu acabei não falando disso no vídeo que eu gravei mais cedo lá direto do aeroporto. Uma notícia ruim. O jogador Marquinhos que deixou o campo na última partida contra o Bragantino com dores na perna direita realizou exames na tarde de segunda-feira quando foi detectado um edema na coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Ou seja, edema na coxa, lesão muscular. Uma pena para um cara que estava voltando, não enfrentava uma boa fase, mas já vai para a sua segunda lesão. Para um cara que a gente tem por empréstimo só até o final do ano é uma pena porque vai faltando tempo para ele e vai faltando também por mais que o Marquinhos não estivesse bem agora depois dessa lesão era uma opção ali pela ponta. Era semana que ele está mal você tem o Keno, semana que o Keno está mal você tem o Serna, você tem mais recursos, mais opções porque a gente sabe que o Marquinhos tem qualidade, mas não vira uma fase boa. Enfim, lesão vem uma hora ruim, o Fluminense não divulgou o grau, também não conseguia apurar qual é o grau dessa lesão. Vamos tentar descobrir para ver quanto tempo mais ou menos ele fica de fora. Outra notícia para poder fechar tá galera porque a gente recebe tem um grupo de WhatsApp de um monte de tricolores tem um grupo lá dos membros do Jornada e a gente começa a receber até um monte de informações que eu confesso que vocês sabem disso aqui eu já falei até no vídeo anterior quando eu falei lá do Manuel eu não gosto de ficar indo apurar notícia e receber não tipo assim o Fluminense o Manuel tá indo pro esporte e aí o Fluminense eu apuro com pessoas ligadas ao Fluminense e falam apuro com pessoas ligadas ao jogador e falam também não então assim aí eu não gosto de ficar dando notícia falando não aconteceu tal coisa mas é uma notícia que tem me perguntado muito é o Fluminense traz mais alguém depois de confirmar o Bernal muitos nomes estão sendo especulados eu chego nos whatsapps da vida até três dadas lá pelo Marcio Nogueira que tá sempre lá perto da gente lá nas transmissões do Maracanã também do Edgar Júnior do Christian Savala e do do Edgar Júnior que é do Bahia tá no Japão o Christian Savala que jogou contra a gente o ponta que o Arthur o Arthur Vidal disse que ia detonar o Marcelo tá no Colo-Colo e o Álvaro Monteiro que é goleiro dos milionários da Colômbia esse eu não tenho muitas referências cara vamos lá sobre o goleiro como eu falei eu não tenho muitas referências o Edgar Júnior já foi oferecido a alguns clubes aqui do Brasil mas foi oferecido não gerou negociação eu lembro dele no Bahia o centroavante que caia muito pelas pontas também tá jogando na segunda divisão do Japão não sei qual é o naipe do jogador atualmente e o Savala atacante de lado também tá sendo oferecido pra alguns clubes mas vi que também tá meio que teve oferta do México enfim tinha negociação no México o que eu tenho de informação sobre contratação e aí é aquela história fonte a gente não revela quando a fonte é em off mas dá pra poder só deixar um indício porque essa é uma fonte que faz algum sentido que é são fontes de dentro do Fluminense nunca é uma fonte só uma fonte só se tá refém da fonte só algumas fontes mas que tão ligadas ali ao Fluminense não tem movimento atual de negociação de contratação não ou pelo menos nada indicado ali de um estudo mais apropriado sobre contratação não mas novamente é o momento tá daqui a dois minutos essa merda pode mudar e é por isso que eu não gosto de ficar dando informação desse tipo de coisa de momento o cenário é o Fluminense pode fazer três, cinco trocas pras oitavas de final o Fluminense pretendia contratar um zagueiro trouxe o Ignácio um volante trouxe o Bernal e um ponta trouxe o Cerna eram as três posições ali que o Fluminense planejava contratar trouxe o Nonato que é um outro volante por oportunidade também ali de de mercado e aí vai fechar a sua lista de contratações do meio de ano já com o Thiago Silva que já tava contratado há um tempo são cinco trocas que pode fazer pras oitavas de final da Libertadores pode fazer mais pras quartas depois mas o Fluminense já completou as figurinhas que precisava pra completar o álbum pretendia pra completar o álbum Gabriel centroavante goleiro são posições que eu encaro como carências principalmente o goleiro mas não é pra agora é pro ano que vem então imagino que não vão ao mercado agora goleiro é difícil de contratar e centroavante apesar da queda brusca do John Kennedy dentro dessa temporada uma temporada pavorosa o Germancano não vem muito bem mas o Calma Eli sem dado conta do recado então entra na mesma lógica que eu falei do ponta de que se você não tem um você tem o outro e vai rodando pode contratar? pode mas só se for uma chance muito boa de contratação agora porque você não vai poder escrever o cara na Libertadores poderia mas aí tiraria outro mas aí lá atrás falavam não, tira o Nonato aí agora o Nonato já é um jogador importante enfim me parece que o mercado do Fluminense tem encerrado a não ser que surja uma questão muito boa e indispensável de contratação mas os nomes seguem sendo oferecidos é um time com status de campeão da América é um time com relevância internacional e que obviamente esteve no mercado muito ativo nesse meio de ano e os empresários intermediários sabem disso ofereceram muitos jogadores foram oferecidos e além desses muitos jogadores oferecidos obviamente alguns só vazam o nome também um pouco depois para dar aquela valorizada e botar o nome do atleta de volta na mídia beleza mas isso é o que eu tenho de informação você aí do outro lado acompanha com certeza também outros portais outros jornalistas faz aquele balaio de tudo também para poder se manter bem informado tamo junto tá deixa o like aqui embaixo eu tô com sono cara eu dirigi muito tempo hoje 2h14 fechando o vídeo vambora não aguentei mais até a próxima valeu